E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire galera, é o segundo vídeo do canal e hoje com a presença de um grande amigo aí, Clash War, sei que todo mundo já conhece, beleza? Manda um salve aí Clash. Fala galera, ô Tubarão, esse não é o segundo vídeo hein, tu já postou um já há algum tempo, alguns, eu vi, eu vi. É, eu postei, tem bastante tempo, é verdade, mas agora eu voltei com a série aí, tô empolgado, tô viciado aqui, jogando com a minha filha, jogando contigo aí, vamos aprendendo todo dia aqui e vai dar mito e a lenda junto, vai ficar carne de pescoço daqui pra frente. Vamos quebrar tudo, essa parada aí, isso aí. Começar. Vamos que vamos aí, isso aí, bota pra rolar essa parada aí que a cobra vai fumar agora, malandro. Eu tô indo numa, isso aí né, aquela torrezinha ali. Ixi, beleza, beleza, a gente vai ficar um pouco afastado da civilização, só que vai ter mais chance de pegar loot, sem morrer rápido, né, sem morrer rápido. É igual pipa, quem soltou pipa sabe, né cara, que quem vem, quem tá por trás, sapeca. Nossa, já peguei o loot aqui do Tubarão, mais um kit aqui ó, roubando o loot dele todo. Já peguei um capacete. Ó, tem uma mochila nível 2 aqui ó, Tuba, dentro da casa. Vou pegar aí. Esse espaço aí, às vezes, complica um pouco, né, porque a gente pensa que é inimigo. Opa, tem gente atirando ali em cima. Vamos procurar andar. Ó, achei um cara, achei um cara, achei um cara, ele tá em cima da casa. Tá em cima da casa, desceu, desceu. Eu nem vou atirar nele, só se ele ficar parado, senão eu nem vou gastar bala nele. Ó, eu consegui, eu consegui marcar ele ali. Tem um cara subindo ali ó, tá vendo ele subindo? Tô. Tô atirando nele. Vamos sapecar ele. Ó, caiu já. Ih, aqui tem um... Caiu, caiu, ele caiu. Já caiu? Mataram ele. Deixa ele... Deu uma bugadinha, tem uns caras lá embaixo. Tem uns caras lá embaixo, é. E eles estão a milhão. Vamos... Ah lá, tem um montão lá ó. Tirei... Eles conseguem correr. Tirei só quinze dele, tirei quinze, 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 quinze. Tipo, ah, ele deve tá com equipe bom. Vamos, vamos se... Vamos se escondendo aqui nas árvores aqui ó. Ó, tô sapecando lá. Caiu, caraca mano. Calma, 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 calma. Que isso? Fica escondido aí atrás da arma que eles estão tentando ruxar hein. Vou levar ele. Vem, vem seu, arrombado. Caiu, caiu, caiu. Toma. Pega ele, mata ele então. Ele tá tentando fugir. Tô sem bala. Tô sem bala. Ah, tá tentando salvar ele. Já era, já era. Ele morreu, 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 morreu. Ele morreu, mas o colega dele ficou... É, a gente vai ter que sair daqui. O colega dele tá vindo a pau aqui ó. Matar a nós. Vamos subir então, vamos subir, vamos subir. Vamos meter o pé daqui, vamos aqui pra cima. Tem esbala ainda? Tô sem bala, tô sem bala. Acabou minhas balas também, cara. Pá, vamos correr, vamos correr. Tem um carinha aqui ó. Cebo nas canelas. Vamos voltar pra onde ele tava. Vai tentar descer aqui e poder pegar, porque a gente tem que... Tu que matou o outro cara, foi né? Foi, eu matei ele. Roubou meu kill, picareta. Pô, mas o cara ia salvar ele. Vem, vem pra onde que eu tô aqui ó. Vamos lá pra baixo. Eu tô atrás de ti, eu tô atrás de ti, pode ir. Tá feio o negócio pro nosso lado hein. Tá horrível, cara. Que isso? Ó o cara lá, o cara lá correndo lá ó. 105. Eu tô sem... Ele subiu, ele subiu em cima da parada. Só espero que ele não tenha uma arma boa hein. Ah, consegui pelo menos, consegui uma arminha aqui. Ah, eles estão em dois, eles estão em dois. Eles estão em dois. Ó, ele tá lá em cima, ele tá lá em cima. Cuidado, cuidado, tu vai morrer mano. Ai, deitei, deitei. Deitei um também. Ah, mas tu tá deitado? Eu tirei muito. Tô deitado, mas eu tô sem arma. Caraca, caraca. Eu deitei ele, eu deitei ele. Ele tá vindo, o amigo dele tá vindo, o amigo dele tá vindo, porra. Vai matar a gente. O amigo dele tá vindo, vou morrer abraçado. Ai. Eu tô sem munição. Ah lá, não teve jeito. Ai, desgraçado, tá aqui revivendo o amigo dele ainda. Pô, acabou, se a gente tá com munição, a gente mata eles. Cara, nossa, que merda, velho. Tem alguém aqui com a gente? Tá, ó, eu tô olhando aqui ao redor. Só vejo um peixe fora d'água. É, caiu um aqui, caiu um aqui. Caiu um aí? Eu vou ter que correr que ele caiu antes de mim. Isso. Ele foi pra dentro do galpão. Caraca. É. Caiu antes de mim ele. Então, pega aí o que tu der pra pegar aí. Entendeu? Eu vi só um, não sei nem se ele tá com outro amigo lá. É, eu vi ele dentro do galpão mesmo. Viu? Achei só aquela nova pistola. Achei a nova pistola só. Um capacete. Beleza, achei a metralhadora. Achei a metralhadora, dois kits. Eu vou dar a volta por aqui. Tô suave, tô suave. Show, rebenta. Ó, o cara tá aqui, ó. Deitei ele, deitei ele, deitei ele. Rebenta ele aí. Cuidado aí se ele estiver com o amigo aí. Ah. O quê? Aí, o cara tá vindo aqui, ó. O amigo dele? Cai, deitou, pega ele. Tô sem bala. Calma, calma, calma. Ih, ele tá aqui, ó. Calma, calma, calma. Tá indo atrás de tu aí, ó. Ele tá aqui, atrás dessa parede aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ah, tá aqui, ó. Achei. Aí, ó. Levei, levei. Ah, moleque. Show. Salva eu aqui. Show. Mitou agora, hein? De pistola, velho. De pistola eu matei ele. Ah, salvou. Ainda bem que tu tem kit aí, né? Ah, eu tenho kit, mas eu vou ter que usar. Pega os kits dele aí, ó. Ele tá cheio de kit. Vou pegar os kits dele aqui, ó. Caraca, ele tá cheio de kit, mano. Nossa, levei a dupla deles. Pena que essa gravação aí não é pra meu canal, merda. Quero essa gravação pra mim. Ó, tô 140, 150 e pouco. Tô bem. Tem mais kits sobrando aí ou não? Caraca, eu peguei uma arma boladora. Cara, eu tô sem bala. Tô sem bala. Só tem uma 12 aqui e a pistola. Ali, vai naquele kit deles ali, ó. Não tem nada aqui não, ó. Ah, eu não fui ver, eu não fui ver. Calma aí, eu vou ver. Não veio. Ah, eu veio aqui, ó. Nossa, demorou. Tem não, mano. Bala. Cara, eu vou pegar esse scar dele aqui. Beleza. Aqui dentro tem bastante coisa, tá? Que ele veio matar a gente logo de cara. Não. E eu acho que só veio eles pra cá, tá? Não veio mais ninguém pra cá, não. Eu acho. Ah, tem kit ali embaixo. Vou pegar aquele kit. Ah, tu pegou? Pega ele aí pra mim. Peguei, que é ele. Não, não, não precisa, não precisa. Achei um aqui em cima também. Peguei dois aqui, cara. Aqui tá lotado de coisa, cara. Agora eu tô ficando bonito. Nossa, achei a minha arma favorita, cara. Qual? Hã? Car 98K. É tipo uma WM. Imitação. É uma WM da China, mas é boa. Ah, tá. É só na testa com essa arma aqui. Ah, mais munição aqui que a gente precisa, né? Que a gente, pô, tá no sufoco aí de munição aí. Mochilinha, show. Peguei uma mochila maior. Ô, mas... Cadê? Vamos lá pro... Pro save? Vamos. Ô, tá ligado que o... Aquele cara foi pilantra, né? Ele se escondeu pra esperar eu te curar. Eu nem tinha visto ele. Sim, viu? Isso aí. Aí quando eu tava chegando lá, o bicho vem com 12, mano. E eu com pistola estoro a cabeça dele. Mitou agora. Agora foi top. Tem 28 só. Vamos lá pra aquele galpãozão lá? Demorou. Partiu. Tô atrás de ti. Tô só olhando pra tua bundinha sexy. Que isso? É, tuba não tem bunda, não. Tô olhando pra tua cauda. Tô olhando pra tua cauda. Ih, aquele dronezinho lá querendo ferrar a gente. Cara, eu até gosto do drone porque ele mostra se tem alguém perto da gente também. Vamos agora. Que é, mano? 17 e vivo. Não matei ninguém. Tá vendo aí como é que é as coisas? Quando a gente mata, as paradas não funcionam. Pois é. É assim, eu matei dois e pena que não é pra mim essa gravação aí. Porque o tiro que eu dei na cabeça do cara lá foi bonito, hein? De pistola. Foi bonito, né? Chegou a ver, tava vendo. Eu tava caído. Mas não tava mostrando. Não, mas eu tava na frente dele. Eu não sei porque que ele não me matou, mano. Ele não te matou. Entendeu? Ele ficou com pé. Ele não me matou. Ele queria você. Isso, ele não te matou pra eu ir lá te viver. Ir lá curar. Vai invadir essa paradinha aí? Vou lá no drop. Tem um picareta lá, ó. No drop. Tem? Nossa, levei ele. Deitei ele, deitei ele. Na cabeça. E o amigo dele vai lá reviver ele, hein? Porque ele não morreu. Ó, o amigo dele tá lá também. O amigo dele tá lá também. Toma. Vai lá reviver ele lá. Tomei. Ai! Morri. Isso, eu tomei aí. Caraca, eu tirei 100. Ele ficou com 6 de vida, mano. Ele ficou com 6 de vida. Cara, mas é o que eu tô te falando. A gente mete bala neles e não... Pô. Cara, que puto que eu fiquei agora. Não tem jeito, cara. Eu deixei ele com 5 de vida, tá? Eu tirei 196 nele. 4 de vida, velho. Caraca, e foi... Eu deitei em um e quase deitei o outro. Pô, que lixo. Verdade, verdade. Foi maneiro, foi maneiro. Foi da hora. Foi divertido. Foi da hora. Deu pra fazer uma brincadeira legal. Galera, eu espero que vocês tenham gostado aí da brincadeira aí. Tubarão tá aprendendo ainda, tá? Uma hora o tubarão vai ficar pró. Aí vai ser carne de pescoço. Entendeu? Aí o Luan vai poder ganhar todas aí, porque... De certa forma, foi um pouquinho mais... É nóis, é nóis, é nóis. Mas tamo junto aí. Manda um salve aí pra galera aí, Luan. Um salve aí pra todo mundo que tá assistindo o vídeo até aqui. O vídeo até aqui e até agora. Comenta a hashtag Tubarão e Clash War na parada. E, velho, Tubarão, esse jogo o cara tem que contar com a sorte também, né? Se a gente cai num lugar onde não tem arma, o cara já leva no bucho. Essa parada aí mesmo, essa parada aí mesmo. Então, galera, tamo junto. Abração. Fui! Abraço!